O Centro de Atendimento ao Idoso, inaugurado agora, a semana que passou, e as políticas públicas nesta área são assuntos do programa de hoje. Nós estamos recebendo a secretária adjunta da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Maria Celeste, e o conselheiro do Conselhão, do CEDES, o economista, professor, professor da URSS, mas fez professor, sempre professor, né, Pedro Bandeira, que está aqui conosco. Essa questão das políticas públicas, né, e desse debate no CEDES, como é que essa importância, como é que se traz, assim, porque muitas coisas que ocorrem, né, muitas demandas do Conselhão, acabam se tornando políticas públicas, e teve um amplo debate, ou vieram de setores, assim, como é que o senhor encara, assim, esse trabalho? O CEDES é uma peça de um conjunto, né, então, a secretária mencionou, e tem uma dessas outras peças desse conjunto, é muito cara os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que são a organização que eu represento dentro do CEDES, que são os processos de participação cidadã, que eu acho que nenhum outro lugar do mundo tem o que o Rio Grande do Sul tem, que é um processo pelo qual as pessoas vão lá e votam, em cada região, nas prioridades para investimentos do governo, e nós temos posto mais de um milhão de votantes, já por quatro ou cinco edições, já vem de governos anteriores, inclusive, ninguém faz isso no mundo, isso é uma sinalização clara para os governos onde estão as prioridades. Novos modelos de cidadania, então, professor. Sim, de interação entre sociedade e governo, isso é uma coisa muito importante. E eu acho que o CEDES é uma peça importante. E que áreas que são mais contempladas ou que são mais debatidas? Olha, eu não tenho um levantamento preciso, mas a área de saúde e segurança sempre aparece com destaque. Saúde e segurança são... a educação também aparece bastante. E, ultimamente, a área dos direitos humanos, já que também as pessoas estão exigindo mais seus direitos, estão reclamando mais por eles em todas as áreas. A gente vê na questão da violência contra a mulher, a gente vê a questão do idoso, da criança. É, a nossa diretriz, direitos humanos, ela está elencada dentro das prioridades do processo de participação popular, junto com a política pública para as mulheres. E nós conseguimos um avanço no ano passado, nós conseguimos ficar em oitavo lugar dentro de todas as demandas regionais do Estado do Rio Grande do Sul. O que foi um grande avanço, porque normalmente são as grandes demandas, saúde, educação, agricultura familiar, entra muito, a agricultura como um todo, entra muito, a segurança pública, que são as grandes demandas e as grandes dificuldades dos municípios, as necessidades. E aí, quando você consegue pontuar, né, dentre as grandes e maiores demandas do Estado, a questão dos direitos humanos e dos direitos das mulheres, nós começamos a perceber o quanto a população também começa a se preocupar e ter uma nova postura frente às suas necessidades. Bom, o país, o Estado está envelhecendo rapidamente, então como é que nós vamos, né, e aí o modelo de gestão, o nosso modelo de gestão já aponta para isso. Quando, na nossa demanda principal, as questões elencadas da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, dentro desse processo, foram os equipamentos na área do combate à drogadição, que é um grande problema aqui, né, que todos nós sentimos aí, e a outra demanda, grande também, é a questão do idoso. Quando a população vai lá e vota o município, né, a regional, pela necessidade da construção de um centro de referência do idoso. Então, isso foi muito significativo, a gente tem copilado esses dados, tem procurado estudar um pouco mais, né, esta motivação. Claro que nós também, enquanto Secretaria, nós vamos para os regionais, vamos divulgar o trabalho, vamos colocar, é óbvio que tem todo esse envolvimento da nossa Secretaria. Mas, mais do que isso, a própria população, né, sente a necessidade, vai lá e já começa a votar na política pública. E já outras regiões, já acenam também com possibilidade de outros centros, assim, em outras regiões do Estado? Sim, 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 todas as regiões do Estado. Quando você pega a planilha do que foi demandado pela Secretaria de Planejamento, já vem ali definida quais são as questões apontadas pelas regiões, né. E os projetos que lá são elencados para nós, na grande maioria, são essas duas diretrizes que eu apontei. Então, o quanto é importante, né, isso já está, já estão sentindo nos municípios a necessidade da criação desses equipamentos. E o professor falou uma coisa interessante, a questão da longevidade, né, que estamos vivendo mais, sequer qualidade de vida, mas também, muitas vezes, a limitação física, que a família não tem como resolver essa questão. Sim, isso é grave, porque equipamentos como o centro, que nós acabamos de inaugurar, ele é para o idoso que tem condições de ir até lá. E o idoso, aquele que já começa a ficar mais dependente, que está numa família em que o filho, a nora, ambos trabalham, os netos estudam, quem vai cuidá-lo, o que vai ser feito, como. Este é o grande desafio. Existe algum debate nesse sentido, assim, que centros de referência se possam tornar também centros de acolhimento? Eu acho que aí nós caímos numa outra faixa, né, quer dizer, a... Na área da saúde. Na área da saúde. Na área da saúde. Porque nós temos duas realidades. Uma é quem tem meios de custear uma clínica geriátrica, uma coisa desse tipo. E quem não tem, vai depender de um número relativamente pequeno de instituições assistenciais, financiadas, às vezes, com contribuição. E se hoje que nós idosos somos 13% da população, já há carência nesse sentido, como será quando nós formos 30%? Então, este é um problema que tende a se agravar e isso não é barato. O recurso público vai ter que, de alguma maneira, entrar nessa... E será um número bem grande. Mas, secretária, voltando ao centro de atendimento, horário de funcionamento, como é que faz para acessar o... Horário comercial, né, das 8h30 ao meio-dia, enfim, das 2h às 16h. E nós temos aqui dois telefones já para disponibilizar para o público, né, o 3287-3200 e o 3287-32110. 3287-3200, mas... Isso, e 3287-32110. Se perdeu, daqui a pouquinho vai estar na nossa página no Facebook, lá na página da Cidadania no Facebook e ali está tudo disponível, inclusive, com outras informações. Isso, né, então, na 7 de setembro, 713, né, é o endereço do nosso centro. Eu só queria lembrar, assim, que tem algumas cidades que já têm uma estrutura um pouco melhor, por exemplo, a cidade de Bagé tem uma secretaria do idoso, né, e essa secretaria ela já tem, inclusive, uma série de instrumentos colocados à disposição da população, inclusive uma espécie de uma creche dia, não sei se seria bem esse termo, um centro de atendimento dia, onde as pessoas ficam durante o dia todo. Já está aparecendo todo o endereço aí na tela, todo o endereço telefônico. Ótimo, ótimo, maravilha. Onde as pessoas ficam durante todo o dia, né, fazem as refeições, enfim. Talvez esse seja um pouco o caminho para enfrentar o que eu mencionava. Exatamente, exatamente, local onde, porque todo mundo trabalha, enfim, tem aquela dificuldade, o idoso fica sozinho em casa, pode correr o risco de um acidente, inclusive, né, então existem já locais e iniciativas como esta, né, é claro que é um equipamento que tem uma estrutura maior, um custo maior, enfim, já existem algumas prefeituras que já estão trabalhando nesse sentido. Então, existem iniciativas já para demandar essa questão. E uma outra questão que também o nosso governo tem colocado à disposição são cursos como no Pronatec, que tem os cursos para os cuidadores de idosos, né, que é uma nova profissão, digamos assim, uma nova atribuição, né, que é uma necessidade da sociedade e que também se tem uma preocupação, né, em qualificar as pessoas que vão cuidar, que serão os cuidadores desses idosos. Porque a gente não quer ver, né, lamentavelmente, cenas como a gente, às vezes, presencia de pessoas inadequadas que levam, né, uma violência maior para o idoso, em vez de cuidar, né. Estivamos um episódio recente desse tipo. Exatamente. Exatamente. Todo esse tipo de situação a gente tem que cuidar. E, aliás, o nosso Centro Dia também será para receber denúncias dessas situações, né. E a própria Secretaria, o Ministério Público, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos tem feito uma cruzada, inclusive, né, de uma fiscalização mais contundente em relação a essas clínicas particulares, enfim, centros particulares que não cuidam adequadamente dos idosos, que se apropriam, inclusive, do seu rendimento mensal, da sua pequena aposentadoria e acabam sendo violadoras de direitos, né. Com certeza, esse centro vai ter um trabalho bem intenso. Muito trabalho, secretária. E nós aqui estamos à disposição. Por hora, eu agradeço muito. Bem rapidinho, alguma coisa que você vai falar? Não, eu só ia comentar. Nós estamos num momento, assim, que o enfrentamento do público que é considerado mais vulnerável é a mulher, né. Então, nós estamos avançando muito no superação. O próximo público vulnerável, mais numeroso, vai ser o doigoso. Com certeza. É de se pensar bastante sobre isso, para se refletir. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela sua audiência. Amanhã a gente está aqui de volta às sete da noite, em ponto. Uma boa noite e até lá. Uma boa noite e até lá. Uma boa noite e até lá.